No vídeo passado de escudo de futebol, eu pedi lá a meta de 7 mil likes pra gente fazer a parte 2 com clubes internacionais E a gente bateu, passamos essa meta Então hoje estamos aqui com mais um vídeo que você tem que falar qual é o escudo correto do time Dessa vez só com times gringos Antes de eu testar a galera na rua, eu quero testar você, mano Deixa agora nos comentários qual é o escudo correto do Barcelona Da esquerda ou da direita? É isso, eu quero ver no final do vídeo você me falar quantos você acertou E pra gente fazer a parte 3, será que a gente consegue chegar a 11 mil likes nesse vídeo aqui? Meu nome é Miguel Almeida, bora pro vídeo Mano, qual que é o seu nome? Carlos Carlos, você gosta de futebol? Sim Que time você torce? São Paulo São Paulo Além do São Paulo, tem algum time europeu, algum time de fora que você tenha uma simpatia assim? Ah, sim, eu gosto do PSG, eu gosto do Bayern também É, Bayern de Munique Bayern de Munique Caramba, é o terceiro, hein? Terceiro pra falar Bayern de Munique hoje Mas você sempre torceu pelo Bayern ou é porque eles estão jogando muito? Não, sempre torci, pra ele e pro Barcelona Pra ele? Mas eu sou mais Bayern Beleza Fora do Brasil, tem algum outro time que você tem uma certa simpatia, que você torce um pouco ou não? Tem Qual? O Real Madrid e o Barcelona Real Madrid e o Barcelona Isso Caraca, logo os dois rivais Os dois Mas e quando joga Real Madrid e Barcelona, pra quem você torce? Pro Real Madrid Pro Real Madrid? Isso Vamos lá, é o seguinte, cara Como eu te falei, eu vou te mostrar dois escudos do mesmo time E você vai tentar me apontar qual você acha que é o certo e consequentemente qual que é o errado Beleza Por exemplo, do Real Madrid, qual você diria que é o verdadeiro escudo do Real Madrid? O de baixo É esse aqui Isso Então é isso, é isso mesmo Essa é a brincadeira Tem um escudo que vai estar certinho E o outro que vai ter alguma coisa errada E você tem que identificar qual que é o verdadeiro e qual que é o impostor Podemos começar? Vamos Primeiro escudo é o da Roma Qual o verdadeiro escudo da Roma? Agora você me pegou, hein? É esse aqui Você acha que é esse aqui com canhão? Isso Você não acha que é esse aqui que tem uma vaca e uns moleque mamando na vaca? Acho que não Não faz sentido, né? Não faz sentido Mas é esse aqui É sério mesmo? Esse aqui é o verdadeiro Esquisito É esquisito mesmo Mas esse aqui é o verdadeiro escudo da Roma Não vou nem acertar isso aí nunca na minha vida Então vamos começar por um time italiano Qual o time que você mais gosta lá na Itália? Juventus Juventus, por causa do Cristiano Ronaldo Não gosto dele não Não gosto dele não? Tenho raiva dele Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi Por que você tem raiva dele, cara? Porque eu não sei, mano Porque ele não nasceu no Brasil, né? Eu também Nem por isso Já eliminou meu time várias vezes Mas assim, eu não lembro do Cristiano Ronaldo jogar contra o Flamengo Também tem o Roma Então tá, beleza É a Roma Já que você gosta da Roma, você vai acertar Qual que é o verdadeiro e qual que é o incorreto da Roma? Cara, mano Agora me pegou Cara, esse de cima mesmo Você vai com esse aqui que tem uns caras mamando num lobo Esse aqui, palpite final? Não, mano Não, não, não Vai ser esse aqui, ó Decide De cima ou de baixo? Esse, de baixo Esse aqui? Esse Esse aqui Esse aqui? Esse Tá certo Essa aqui? Essa Com as crianças mamando nessa vaca Isso Tá certo Aliás, foca aqui um pouquinho Alô, você, jovem torcedor da Roma Explica pra gente O que significa esse símbolo da Roma, por favor? De baixo de novo Esse aqui? Isso De baixo Por que você tem tanta certeza assim? Play Station Play Station Jogador Tá vendo? Você falou pra gente que não gostava muito de futebol Que não tem tempo Não Mas memoriza Isso Alguma coisa fica fácil É esse aqui mesmo Próximo Agora, o time lá da Alemanha Qual que você acha que é o verdadeiro escudo do Borussia Dortmund? De cima De cima? Isso Esse aqui? Você repareu que eu mudei entre os dois? O que? Os números, né? De baixo é 0,9 e de cima é 90 Você acha que é 90? Isso Verdadeiro Esse aqui é verdadeiro? Por que? Por causa do número O número 9 não é 90 Então você acha que é 0,9? Isso, 0,9 Faz mais sentido, né? Que geralmente isso aqui vai ser o quê? O ano de fundação? Isso Então faz mais sentido o Borussia ser fundado em 1909 do que em 1990 Isso Tá certo? Então o time boi é antigo Acertou Eita, agora Talvez que esse aqui é o verdadeiro Por que você acha que é esse aí? Por causa do número Acho que não foi fundado em 1990 Eu creio que esse seja o ano de fundação dele, né? É, o Borussia não é tão novo assim, né? Isso, é O verdadeiro é esse Esse aqui? Isso, esse é verdadeiro E esse aqui é o incorreto? Isso Tá errado Esse aqui é o verdadeiro escudo do Borussia Próximo, mano Conta aí quando você vai acertar Olha lá Você sabe que time é esse aqui? É, o River não River Plate, né? River Plate, né? Qual que é o verdadeiro? Qual que é o errado? Esse é o verdadeiro? Esse aqui é o verdadeiro? Isso E esse é o errado? Isso Acho que é de cima, cara Chute também Esse aqui? Esse aqui você acha que é o verdadeiro E esse aqui é o errado? Certo Isso mesmo Tá errado também Esse aqui é o verdadeiro escudo do River Plate Tá, pode, mano Agora é coisa pouca Essa é a mais difícil Essa aqui Essa daqui? Tem certeza Tem certeza? Eu acho que tem Eu vou usar porra nossa, mano Então essa é a verdadeira Essa é a falsa Isso Posso te revelar a resposta? Tá certo Branco e vermelho Tem uma camisa dele, mano De passar, né? O próximo é um que não tá muito longe daqui, não, hein? Inclusive pode ser uma grande pedra no sapato nos clubes brasileiros da Libertadores O River Plate Qual que é o escudo verdadeiro do River? Esse aqui Esse daqui? Isso Acerta Esse aqui? O verdadeiro é o de baixo Esse aqui é o verdadeiro? Isso, é o verdadeiro Esse aqui é o falso? Isso, é o falso Tem certeza? Tem certeza, absoluto Acertou Esse aqui é o verdadeiro? Sim Faltam dois Esse aqui? Benfica Benfica Esse aqui tá difícil, né? É, esse tá Cara, o de baixo Você acha que esse aqui é o verdadeiro? Isso, é o verdadeiro Só deixa eu explicar o que que eu mudei, né? É sempre bom Aqui, ó No de cima tá verde na direita e vermelho na esquerda E no de baixo é o contrário E aqui também, ó Aqui tá vermelho na direita e branco na esquerda e aqui tá ao contrário Então desses dois aqui, você acha que esse aqui é o verdadeiro? É o verdadeiro, o de baixo Tá errado Errado Esse aqui é o escudo verdadeiro do River Plate Não dá pra acertar todos, né? Não, mas também esse aqui tá muito difícil, né? Esse aqui é demais Esse é o Sevilha, não? Não Esse aqui é o Benfica de Portugal É o Benfica, né? Benfica... Esse aqui Você acha que esse aqui é o verdadeiro? É E esse é o falso? Isso Tá, acertou, isso mesmo? Sim Se me engano, é essa daqui, ó Calma, você foi na intuição mesmo ou é chute isso? Cara, eu fui mais pelo chute Que eu não, pelo meu O que eu me lembro é a cor vermelha primeira, mano Caramba, detalhista, hein, mano? Acertou Essa aqui acertou É, que sempre me lembra as coisas vermelhas sempre vem as primeiras As principais, assim O time quando ele joga também, sempre é do lado Aham Nossa, nunca foi reparar isso, velho Eu acho... É só a cor ali que tá invertida Eu só não lembro que eu acho que é esse aqui Você acha que é esse daqui? Eu acho que é Você acertou Boa, mano, boa Mais uma que você acertou Agora é a última Opa A última que é um clube bem popular Com certeza você vai saber que clube que é Mas eu acredito que eu tenha dado uma complicada no escudo do Barcelona Qual seria o verdadeiro escudo do Barcelona? Pera aí, deixa eu lembrar Esse Vou dar aquela olhadinha pra conferir, mas quando eu suspeitava, tá errado também Esse aqui é o verdadeiro escudo do Barcelona É mesmo? Essa aqui que eu mudei A cruz Só a cruz, aham E aqui as cores do clube embaixo eu também mudei Alternei a ordem Ah Aqui ó, agora sim, do Barcelona Você falou que torce pro Barcelona lá fora Isso Vamos ver se acerta então Qual que é o verdadeiro escudo do Barcelona, mano? Esse aqui Esse aqui Isso O destino Esse aqui você acha que é o verdadeiro? Isso E esse aqui é o falso? Isso Esse aqui Tá certo Tem certeza? Tem certeza, cara Por que que você tem tanta certeza? Pada do escudo, ó Sempre é no lado direitinho Mano, eu vou começar a reparar nisso, velho Eu nunca quis ir passar pela minha cabeça, velho É o de cima Que é esse aqui Acertou Ué, mano, foi bem, tá vendo? Tinha algum Tinha algum escudo aqui que você não conhecia? Então, aquele que eu chutei mesmo do Benfica, né? Do Benfica você não conhecia? Do Benfica eu chutei mesmo O resto a gente já disse O resto é joguinha Jogando Station O que falta? Acompanhando o filho Então, ó Fala pro seu filho assistir o vídeo lá Que ele vai ver o pai mandando o Ben no vídeo Foi bem Demorou? Beleza Tchau Tchau